O País, em relação à administração pública, está dividido em três partes. O governo federal, os governos estaduais e os governos municipais. A Constituição estabelece as obrigações de cada um desses entes. Estabelece que direitos eles têm, o que podem fazer e o que podem deixar de fazer. Não existe essa ideia de que os governadores são subordinados ao presidente da república. Nem a ideia de que os prefeitos são subordinados aos governadores. Mas cada um deles tem o seu campo de ação, tem a sua responsabilidade. O nome que se dá a essa distribuição de atribuições, de direitos e de obrigações é Pacto Federativo. Esse nome, ultimamente, tem aparecido um pouco, pois que nunca ninguém tinha, assim, normalmente falado nele. E quem é o responsável por essa introdução, entre aspas, dessa denominação na imprensa é o ministro Paulo Guedes. A rigor, o nome é falho, pois que a combinação da distribuição das tarefas entre esses três entes da administração não foi bem resultante de um pacto, foi resultante de uma Assembleia Nacional Constituinte que foi composta por políticos. Então, a própria população que deveria fazer parte dessas decisões ficou de fora. A gente não pode entender, a gente não pode entender, a gente não entende realmente que deputados e senadores e constituintes possam representar a gente. Essa representatividade é muito relativa. Eu pretendo tratar em alguns vídeos sobre esse tema de Pacto Federativo. Neste vídeo de hoje, eu só quero esclarecer o que é essa história de Pacto Federativo para que a gente possa conversar mais detalhadamente sobre o que se pretende fazer de alteração nele. Eu acho que o assunto é de suma importância, mas ele precisa ser tratado devagar para que as pessoas possam entender o significado desse arranjo que é característico, qualquer que seja o arranjo, é característico de um sistema federativo. O Brasil é uma federação. Por isso, os governadores não são subordinados ao presidente da república, nem os prefeitos são subordinados ao governador do Estado. Até a próxima!